3, 4 3, 4 4, 5 E aí, viventes? Tudo bem com vocês? Bruna Escopela, gaiteira de Passo Fundo aqui. Fala, galera! Eu sou a Clara Inês, gaiteira de Passo Fundo. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, curte, compartilha, dê legal e um beijo, um abraço do tamanho do meu grande. E nos acompanhe em todas as redes sociais. Beijo!